Eu não quero dar-te Só palavras Nem tão pouco Uma religião Mas quero atrair Sua presença Com minha adoração Eu não quero dar-te Só palavras Nem tão pouco Uma religião Mas quero atrair Sua presença Com minha adoração Minha adoração Senhor E te adorar Quando a dor bate no peito E te adorar Quando parece não ter jeito E ainda que não haja frutos na videira E te adorar a vida inteira E te adorar Não pra buscar Vamos sucesso E te adorar Pois tudo tem o tempo certo De te entregar a minha vida Em tuas mãos Foi a minha decisão Agora é pra Jesus Meu Brasil E te adorar Quando a dor bate no peito E te adorar Quando parece não ter jeito E te adorar E ainda que não haja frutos na videira Te adorar Te adorar Te adorar a vida inteira Te adorar A vida inteira Que a dor bate no peito E extra Que a dor bate no peito E as oportunidades Qu consultation Co a mientras Ou seja Agora é pra Jesus, meu Brasil Tudo o que você passou, tudo o que você perdeu Marcas que identificaram, sonho que se esqueceu Difícil é se levantar, depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar Não chore se o mundo te julgar, ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você, ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra te uma mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo, que esse choro vai cessar quando o sol nascer E então você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Acorda-se de mim Deus não te desampara, pode confiar O que Ele prometeu se cumprirá Você não está só nesse deserto Deus sempre está por perto Deus não te desampara, pode confiar O que Ele prometeu se cumprirá O que Ele prometeu se cumprirá Você não está só nesse deserto Deus sempre está por perto Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra te uma mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo, que esse choro vai passar quando o sol nascer E então você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Alô coração, agora é pra Jesus Alô coração, agora é pra Jesus Meu Brasil Estais aqui, movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estais aqui, mudando o destino Te adorarei, te adorarei Estais aqui, operando o milagre Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho do deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu é Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho do deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu é Amor, coração Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui, mudando o destino Te adorarei Te adorarei Estás aqui, operando o milagre Te adorarei Te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho do deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu é Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho do deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu é Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho do deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu é Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho do deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu é Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho do deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu é Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho do deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu é Agora é pra Jesus, meu Brasil Como pode um pintor, ser refém de sua própria obra Bom, quem sabe um escritor, prisioneiro em sua história Quanto tempo eu perdi sem te buscar Quanta espera um tempo já me fez passar Não sei como o inventor do tempo Esperou pelo meu amor Não sei como o dono do universo Teve que pedir meu coração Que bom Que bom que me esperou Que bom que foi assim Tão bom que foi assim Tão bom tu és pra mim Acorda, Sidney Acorda, Sidney Esperou pelo meu amor Esperou pelo meu amor Que bom que foi assim 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 Descansa Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas Descansa Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tira a vida E determino um tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faz Sou eu quem faço Quem é o homem Pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansa Descansa Quem te prometeu garante Descansa Pois este mal Pois este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas Descansa Eu sou Deus Antes da medicina Antes de tudo Eu já existia Eu sou dono Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou dono de tudo Eu sou Eu sou dono de tudo Eu sou Eu sou Descansa Quem te prometeu garante Descansa Descansa Pois este mal Não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas Só precisas Descansa Descansa E também das manhãs de choro Descansa Eu sou eu quem agir Eu sou dono de tudo A glória é pra Jesus Meu Brasil Rei da criação, amamos tua presença aqui Faz o seu querer, nós não queremos impedir Que seja em nós, e através de nós 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 Nada é sobre nós, tudo é sobre ti Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz E não te segurou, na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor Rei da criação, amamos tua presença aqui Faz o seu querer, nós não queremos impedir Que seja em nós E através de nós Que seja em nós Nada é sobre nós Tudo é sobre ti Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz E não te segurou, na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor A morte não venceu A morte não venceu Vivo ele está Vivo ele está A morte não venceu A morte não venceu Vivo ele está 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 Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está Está Nas mãos Do meu Jesus Que vivo está E agora? Agora é pra Jesus Meu Brasil É Aquele que a vida No esconderijo No altíssimo Descansará Debaixo de suas asas Estará inseguro No abrigo Descansará Descansará Sua vontade É boa Perfeita É agradar Teu vento Sombra Onde Ele quiser Seu mal Tentar Entrar Em minha casa Não vai entrar Porque Tem sangue Na minha porta Tem sangue Nos umbrais Das portas Aqui o mal Não vai entrar Minha casa Está firmada Na rocha Nenhum mal Me sucederá Tem sangue Nos umbrais Das portas Aqui o mal Não vai entrar Minha casa Está firmada Na rocha Nenhum mal Me sucederá Senhor Tua vontade É boa Perfeita É agradar Teu vento Sombra Onde Ele quiser Eu sei Que é permissão Mas mesmo assim Perdirei Saras a nação Da qual Tu és O rei Tem sangue Nos umbrais Das portas Aqui o mal Não vai entrar Minha casa Está firmada Na rocha Nenhum mal Me sucederá Tem sangue Nos umbrais Das portas Aqui o mal Não vai entrar Minha casa Está firmada Na rocha Nenhum mal Me sucederá Nenhum mal Me sucederá E agora? E agora? Agora é pra Jesus Meu Brasil Não abandone o barco Não abandone o barco Vai servir de testemunho Para levantar Alguém De novo E vai ressuscitar Os sonhos de alguém De novo Ele vai restaurar Os sonhos de alguém De novo Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem É chegar do outro lado E você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Porque Jesus, o Nazareno, já deu ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Acorda, Sidney! Não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Não abandone o barco Porque o seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo Ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Porque Jesus, o Nazareno, já deu ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Agora é pra Jesus, meu Brasil Deus tem o melhor pra mim Deus tem o melhor pra mim Deus tem o melhor pra mim E o que perdi Deus tem o melhor pra mim Não se compara Não se compara Com o que a te vi Não se compara Com o que a te vi Não se compara Com o que a te vi Não se compara Com o que a te vi Com o que a te vi Com o que a te vi Obrigado.